Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Marshall, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal, molecada, dessa vez aí eu vou direto ao ponto. Nós tomamos uma paulada aí no início do nosso modo carreira, né? Perdemos aí de 2x1 já logo na nossa estreia e vimos aí a necessidade de mudar o time, de chamar reforços aí que a gente vai precisar. Então é o seguinte, eu já vou direto aqui, vou mostrar para vocês aqui nas transferências, quem que a gente está dando uma olhada aqui? Eu dei uma olhada também nos comentários, estou seguindo a sugestão de vocês, inclusive a sugestão de um espectador muito ilustre, Todd Games BR, nos sugeriu aí a gente tentar a contratação aí do goleiro Jack Butlan. Ele está aqui, eu pedi para o goleiro dar uma olhada lá, ver quanto som dá ali, ver quanto que ele ganha de salário e tudo mais. Vocês pediram aí o Vinícius Júnior também, esses dois aqui, o Edward Kittian, sei lá, aqui do Arsenal, 19 anos, eu mostrei isso para vocês aí no primeiro vídeo. Então é o seguinte, vamos dar andamento aí, vamos colocar a galera para treinar, vamos jogar mais um jogo, vamos esperar o relatório do goleiro chegar aí, para ver se a gente consegue adicionar alguma coisa de valores aí dos nossos jogadores aí, para ver se a gente consegue chegar na contratação. Enquanto isso, já vai macetando o like aí, já vai se inscrevendo no canal, compartilhando com todo mundo e principalmente, deixa a sua sugestão aí embaixo nos comentários, para mim saber quais jogadores que a gente pode trazer. Vamos ser pé no chão, galera, jogador novo, revelação e barato, de preferência, porque o nosso orçamento não é lá aquelas coisas, né? Então eu vou colocar aqui, ó, o Hernanes para treinar aqui no difícil, o Arnautovic também para treinar no difícil, o Felipe Anderson, no difícil também. Vamos colocar aqui o Balbuena para treinar também aqui, no difícil também. E por último, eu vou colocar o Fredericks aqui para treinar também aqui, vamos colocar para ele treinar aqui também no difícil, beleza? Vamos ver aí como é que vai ser essa sessão de treino, tá legal, não tem mais aquela contagem regressiva, vou simular tudo aqui que eu simulei errado. Olha aí, CCDAC. Ah, não foi de todo ruim o treino aí, vamos avançar aqui e vamos já avançar aqui para a gente já ir para a nossa próxima partida. Lembrando que a gente só fez algumas alterações na tática aí do time, não conseguimos ainda relatório de ninguém, então vamos jogar a partida aí contra o Sevilha e vamos torcer para conseguir aí um bom resultado, beleza? Hoje vamos para a segunda rodada da Copa Internacional Europeia, Caio Ribeiro. Não importa o torneio, Tiagão, esses dois times, quando entram em campo, a disputa é boa. Esperamos um bom jogo hoje, tem Sevilha contra o West Ham United. Caio Ribeiro, alguma chance para apontar um favorito no jogo de hoje? Você vai me cornetar dizendo que eu estou em cima do muro, Tiagão, mas são elencos muito parecidos, acho que não tem favorito hoje. Então é isso aí galera, nossa colocação aí, estamos em terceiro com uma derrota aí, a derrota no jogo de estreia, infelizmente não conseguimos aí a vitória. E vamos cortar aqui, eu estava cortando que nem no pés aqui com o Start, vamos cortar aqui no FIFA, é o A. 0x0 rapaziada, Sevilha e West Ham, a bola é deles. Boa, olha que recuperação molecada, olha a chance, olha a chance, é lá em cima, aí vai sobrar, vai sobrar, bate para o Goberman. Nossa, a bola subiu demais, mas é uma maravilha, já o começo do primeiro tempo aqui a gente já consegue ver uma boa melhora aí do nosso time, já conseguindo pressionar a saída de bola aí, e a primeira finalização já aos 6 minutos. Ai moleque, não deixa, olha a cara, vamos tirar essa bola daí rapaziada. Ô Adrian, o Felipe Anderson, já passou, correu, olha aí que bolão para o Felipe Anderson, hein, tentou aí, olha o drible. Ai, errou o passe na hora H, velho, a jogada foi bonita, hein. Que vem o West Ham, olha isso, a jogada vem surgindo, ó o Felipe Anderson tocou e passou, a bola é para ele, tá sendo muito acionado aqui, hein, cara, ó, cruzamento na cabeça, tá lá a molecada. O nosso primeiro gol aí, molecada, Chicharita Hernandes. Que maravilha, hein, deu certo aí, pelo jeito aí, a nossa mudança de tática, e colocamos aí o Ticharito como atacante aí. Parece que surtiu efeito, hein, molecada, olha aí que cabeçada, cara, que cabeçada, que maravilha, 1x0 para dar tranquilidade, vai o West Ham. Bolão, 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 Felipe Anderson voltou, voltou mal para caramba, a bola ainda é do West Ham. Olha, Bolão, olha ali embaixo, voltou bonito, olha o Ticharito, cortou, bateu para fora, cara. Dominei de costas, tentei fazer o giro aí, ó, bateu colocada, mas a bola subiu demais. Melhorou e muito o time do West Ham, galera, muito. Ai, saí tocando errado, molecada. Agora ferrou, hein, vamos marcar, vamos marcar, pega a marcação. Tentou o drible ali, olha a bola rasteirinho e a Adrian fez a defesa. Ai, molecada, jogada aqui na direita. Tira, tira a zaga, ufa. Nossa, olha o Neltovich, subiu. Vai, 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 Neltovich, sobe, sobe, sobe. Vai, Ticharito, vai para a área, Ticharito. A bola, ai, foi prensado o passe ali, tentei ali o passe para o meio, não consegui, rapaziada. Olha, que roubada, que roubada de bola. Vai, moleque, vai, moleque, o Neltovich passou. Olha o Ticharito, a bola é para ele. Tirou em cima, cara, mas ainda deu certo a jogada. Ticharito fez o corte e ia mandar para a área. Olha ele, ainda tentei atrasar ali, mas ficamos com o lateral. Olha ele aqui, beleza de chegada. Bateu para fora. Estamos chegando, molecada, estamos chegando. Devagarzinho, está saindo as jogadas aí. Final de primeiro tempo, 1x0 para o West Ham. Cara, dá um alívio, velho. Dá um alívio, vocês não estão ligados. Como que dá um alívio de sair aí com a vitória parcial aí para dar uma amenizada na pressão aí. Porque já no primeiro jogo lá, sair perdendo de 2x1 aí foi complicado. O Jarmolenko já está cansado, então eu vou tirar e vou colocar o Obiang aqui, ó. E vou subir o Will Scherr aqui para a meia. Beleza, aí a gente ganha um pouquinho mais de qualidade no passe. Início de segundo tempo, 1x0 para o West Ham. A bola é nossa. Arnaldo, olha lá embaixo. Ah, lá embaixo, irmão. Não era aí para o titiarito. Pô, velho, o Felipe Anderson estava subindo a milhão. Vai, goleiro, vai, goleiro, vai, goleiro. Isso. Olha que reposição maravilhosa lá para o Arnautovic, hein. Vamos subindo, vamos subir. Olha lá embaixo. Olha isso. Vai chegando ali, o time do West Ham bateu para o gol. Golaço. Que que é isso, titiarito, Hernandes? Maluco. Que pai. Chuta, mano. Olha. Recebeu, bateu de primeira ali com o pé direito. Que golaço, moleque, cara. Ó. Encheu o pé ali, ó. No cantinho. Bola indefensável. 2x0. Dois gols do titiarito. Olha, que bolão do Will Scherr por Arnautovic, cara. Ele não conseguiu pegar a bola. E a bola muda de dor. Eu estou sentindo o Arnautovic. Ele é pesadão para caramba, né, cara. Eu preciso urgentemente aí de um ponto à direita. Quem sabe aí não é o Vinícius Júnior do Real Madrid, hein. O Will Scherr mandou ali para o titiarito. Para o Biang. Olha lá embaixo. Que linda bola para o Felipe Anderson, hein. Que linda bola. Cortou bonito. Levou. Olhou. Nossa, mano, na trave. Ia ser um golaço, cara. Ia ser um golaço. Tinha espaço. Olhou bonito para ver o que ia fazer. Olha a bola sobrando. Defesaça do goleiro, hein. Meus amigos. Mas que bola foi aquela do Felipe Anderson, galera. Bolão por Arnautovic. Olha aí. Saiu sozinho. A posição é legal ou não? Não é legal. É impedimento. Está impedido. Está na banheira. Não é legal. Final do jogo, galera. 2 a 0 para o West Ham. Mano. Cara, dá um alívio que vocês não estão ligados, cara. Que alívio. Conseguimos aí a nossa primeira vitória no nosso modo carreira, molecada. Agora é o seguinte. Eu quero saber se vai vir o relatório do Oleiro. Porque eu quero contratações. Vamos ver aí. Vamos avançar ali. A tabela, por enquanto, ficou assim. O Valencia com dois jogos. Venceu os dois. E o West Ham com dois. Venceu um. O Alásio também com três pontos ali. E uma vitória. Só o Sevilla que perdeu os dois jogos aí. Beleza? Vamos colocar o elenco para treinar aqui. Vamos simular todo o treino aí. O treino foi péssimo. O treino dessa semana, hein. D, C, C, D, C. Foi muito ruim. Então é o seguinte, rapaziada. Saiu aí. O Oleiro trouxe para a gente a papelada do Vinícius Júnior. Vamos dar uma olhada aí. A nossa central de transferências. Lembrando que o nosso orçamento é de 64 milhões para a contratação aí. Beleza? Então vamos dar uma olhada para o Por Compra. O valor dele é 17 milhões e meio. Mas ele tem uma multa recisória aí de 46 milhões, cara. 46 mais 17 vai dar quase o nosso orçamento inteiro aí, galera. Infelizmente não vai dar. E vamos tentar propor aí um empréstimo. Vamos ver se o Clube do Rio não está interessado em emprestar esse jogador. Pode tentar me mostrar uma compra e procurar outros jogos de empréstimo. É galera, infelizmente eu acho que o Vinícius Júnior vai ser meio inviável para a gente aí. Beleza? Eu queria jogar mais uma partida, mas eu não vou avançar no tempo aqui. Eu vou fechar o vídeo aqui porque eu quero saber a sua opinião. Quero saber o que vocês acham. Deixa aí embaixo para mim nos comentários. O que vocês acham que a gente deve trazer. Apesar que o relatório aqui do Jack Butland ainda não saiu. Então vamos esperar mais um pouquinho. Eu vou esperar para ver aí qual que é o feedback de vocês. O que vocês acham antes da gente continuar. Então eu vou fechar o vídeo por aqui antes da segunda partida. Beleza? Então já vai deixando aí a sua sugestão. Já vai dizendo aí o que você acha. A gente tem que trazer o Vinícius Júnior mesmo assim ou não. Bom, eu vou mostrar aqui para vocês. Para vocês irem fazendo as contas aí. Finanças. Olha aqui. A nossa verba para transferências é de R$ 62.300.000.000. O Vinícius Júnior já vai esgotar quase tudo isso daí. Porque ele tem uma multa recesória de R$ 45.000.000.000. Mais R$ 17.000.000.000 de salário. Beleza? Então vê aí o que vocês acham e me digam aí na próxima vez. E aí eu já tento ver o que a gente decide para fechar a galera aí. Beleza, meus amigos? Muito obrigado a você que assistiu até agora. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa aí o seu like. Se inscreve no canal se não é inscrito. Quer bater um papo comigo? Me segue lá nas redes sociais para a gente trocar uma ideia. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Grande abraço. Até mais. Tchau. 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 Tchau, tchau